A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Ele vai recortando, quando a mão tá longa ele não vai entrar no sentido de ele Segunda o rap! Boa! 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 Ele não quer a luta não! Boa! 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 E isso menina, se envia Vamos lá para a direita, vamos embora Oi O senhor está bem? O senhor está bem, por favor O salto de direita é o canal, pai O senhor está com o proletário O senhor está com o proletário já, senhor? O salto de direita é o canal O salto de jogo Ele vai aqui, o salto de direita é o canal O salto de direita é ainda Tem que entrar no jogo O salto de direita é o final 10 segundos, 1 Vamos !!!! Vai, vai, vai Quem está AOF Vairar a segurança rega REC怎麼 O que é isso? 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 O que é isso?